Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte desse livro incrível do Filipe Arriet, chamado O Homem Diante da Morte. Eu resolvi fazer uma série de vídeos, tendo em vista que o livro é dividido em cinco partes, então eu vou fazer um vídeo para cada parte do livro, porque eu acho que dessa forma a gente consegue conversar melhor sobre essa obra magnífica do Filipe Arriet. Antes de tudo, eu queria destacar que eu não sou historiadora, na verdade, eu sou da área de letras, mas me interesso bastante sobre esses temas, e é por isso que eu resolvi ler este livro, que foi me dado em parceria com a editora Unesco, então já fica aqui o meu agradecimento à editora, eu solicitei deles e eles carinhosamente me enviaram. Então vamos lá conversar. Ah, eu também estou lendo esse livro com a Ana, que ela tem um perfil muito legal chamado Books Voices, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá seguir, porque ela também tem ótimas dicas, especialmente relacionadas à literatura de Arroa, ao mundo gótico. A intenção do Filipe Arriet aqui neste livro é transformar esse tabu, que é a morte, em uma análise histórica. Só que ele vai além disso, porque ele também faz uma análise literária. muitas vezes ele recorre à literatura para fundamentar a pesquisa dele. Na verdade, a pintura, as artes em geral, ele tem um embasamento muito amplo das artes para fundamentar essa pesquisa. O ponto de partida dele é a Alta Idade Média, é importante fazer esse recorte, né, até o mundo contemporâneo, já mais agora para o século XX e XXI. Portanto, é também preciso ter em mente que ele faz um recorte do mundo ocidental. Vez ou outra, ele recorre ao mundo oriental, né, trazendo ali algumas características culturais e políticas desses países, mas ele se fundamenta mesmo aqui no mundo ocidental, especialmente na Europa. Gente, começou a chover aqui, então me desculpem se vocês estiverem ouvindo esse barulho da chuva, tá bom? Então, o Philippe Arié começa esse texto, como eu disse, na Alta Idade Média e a gente tem que perceber que, naquela altura, a linha que separava o natural do sobrenatural, ela era muito incerta. A morte nesse período, devido à alta taxa de mortalidade, era uma coisa comum, era familiar, era parte da rotina. Então, não havia esse tabu, esse estranhamento que a gente tem hoje com relação à morte. Havia também a questão do anúncio da morte, portanto, as premonições. E se a morte é anunciada, ela jamais pode ser de maneira súbita. Pessoas que morriam de maneira subitamente, ali por acidentes, ou demais, outras formas de morte súbita, eram vistas como uma morte desonrosa, uma morte que transgredia as leis naturais, porque havia uma série de rituais que você precisava cumprir no momento em que a sua morte é anunciada. Nesse primeiro momento, você agradece pela vida e fica ali infeliz por ter que partir. Depois, reúne-se à família para você designar o que vai para cada um dos familiares. Depois, você pede perdão pelos pecados que você cometeu. E aí, você também, em seguida, precisa escolher a sepultura, onde o seu corpo vai parar. E depois de dar adeus a todo mundo e ao mundo, você recomendava a sua alma a Deus. Então, essa era a linha que você precisava seguir nesse período. Portanto, a morte súbita era uma morte transgressora para a alta idade média. Que, para a gente, hoje, já é o contrário, né? Quando se trata de mortes súbidas, a gente tende a ficar mais apreensivo, a gente sente mais empatia pela pessoa que morreu de maneira súbita. As mortes também, elas eram públicas. Sempre havia um público ao redor do morto. E o morto ali, o moribundo, na verdade, ele era o centro das atenções. No entanto, com o avanço da medicina, com o crescimento dos hospitais, na verdade, com a inserção dos hospitais, isso vai mudar. Agora, a gente vê que há uma série de regras e leis que é preciso cumprir na hora de visitar alguém, né? Regras e leis para acompanhantes, regras e leis para visitantes. Portanto, hoje em dia, a morte já é mais solitária, né? Muitas das vezes. O que, naquela época, seria um traje. Era preciso anunciar e era preciso fazer tornar público a morte de alguém. A aproximação dos mortos com os vivos se dá a partir do momento em que há a inserção, a penetração dos cemitérios, nas vilas e nas cidades, né? É com a ampliação das cidades que esse cemitério se insere ali e muda a dinâmica social. O que é muito interessante nesse ponto é a gente ver a evolução da construção social de cemitério e como ela foi mudando no decorrer dos anos. Nesse momento aqui da Idade Média, o cemitério, ele é o cerne da vida social dos habitantes. Então, era quase semelhante a uma praça pública. Tudo acontecia no cemitério. As reuniões públicas, lia-se as novas leis no cemitério, ele funcionava também como um mercado, era moradia dos eremitas, dos refugiados, tudo girava em torno do cemitério. E é claro que só existe cemitério se existirem igrejas. A palavra em inglês, ele usa muito da etimologia, acentua muito bem essa função do cemitério atrelado à igreja, porque é church yard. No caso, seria ali mais ou menos como jardim da igreja. Porque a igreja, ela é o local tanto dos vivos quanto dos mortos. Nesse período também, a gente entra em contato com algo chamado carneiros. Em francês, é charnier. Os carneiros eram um local de exposição dos ossos. Era comum ao redor da igreja ter vários carneiros e os ossos ficarem expostos. Agora você imagina essa cena. E é claro que também quando a gente está falando de sepultamento, vai haver distinção de classe. As valas comuns eram destinadas às camadas mais pobres. Então, eles faziam esses poços de até nove metros de profundidade e iam empilhando os ossos dos pobres, principalmente em épocas de epidemia. Então, havia essas valas abertas com até 1.500 ossos expostos ali para todo mundo ver. Só que no final do século XVII, há uma nova conjuntura social que vai diferenciar essa dinâmica. Antigamente, somente era enterrado nas igrejas o clero e a nobreza. No entanto, com a ampliação da camada burguesa, há já também um terço da população que vai ser enterrada nas igrejas. A gente vê essa dinâmica, na verdade, na família Brontë. Se vocês devem lembrar, o personagem, que era onde residia, os Brontës, ficavam ali em torno de um cemitério. e todos eles foram enterrados próximos à igreja ou na igreja. Então, era muito comum, já para o final do século XVII, com o crescimento da sociedade burguesa, essa classe média ser enterrada na igreja, portanto, perdendo o privilégio da nobreza e do clero. Eu mencionei que havia essa distinção de classe na questão do sepultamento, certo? Mas não só isso, havia também uma distinção de idade. As crianças, elas também eram enterradas naquelas valas comuns que eu falei anteriormente, destinadas às camadas mais pobres das cidades. Então, a gente vê também a evolução, essa construção de criança, do que se entende por criança e como ela foi mudando. O próprio Felipe Arrê tem um livro muito interessante, que é a história social da criança e da família, que eu também recomendo muito, se você quer entender melhor essa dinâmica. À medida em que a noção de criança, ela vai evoluindo com o passar dos séculos, os sepultamentos, a morte infantil, ela ganha uma nova notoriedade. Àquela altura, as crianças eram destinadas às valas comuns. Hoje, há uma maior condescendência com a mortalidade infantil. a gente sabe que há também uma maior reverência nas igrejas com relação às mortes de crianças. Portanto, isso vai sendo construído no decorrer dos séculos. Então, é isso, gente. Essa foi a primeira parte do livro Diante da Morte, intitulada Todos Morremos. Como eu disse, é um texto fantástico. A gente acompanha muito bem essa evolução do nosso comportamento diante da morte, mas não só isso, a gente acompanha a evolução de diversas instâncias sociais que nos rondam e é claro que rondam o nosso fatídico momento que todos nós vamos morrer. Já diz aqui a primeira parte do livro. Não se assuste com o tamanho desse livro. Eu sei que ele é um calhamaço e pode intimidar muitas pessoas, mas é uma leitura muito fluida, é uma leitura muito rápida até de fazer porque você fica instigado a querer saber mais e a entender melhor como nós chegamos até aqui, como é o nosso entendimento atual da morte e dos ritos, porque isso também vai mudando com o decorrer dos anos. É um texto fantástico e eu volto aqui em breve para falar com vocês sobre a parte 2. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!